Pois sim, mas foi só pra impor autoridade, seu coronel. Eu não duvido. Embora a mente estranha muito, não é? Que... Eu não acredito que a senhora seja capaz de um covardismo desse movimentamento com duas crianças presas numa cela. Agora, eu lamento muito que a senhora tenha sacado a arma pra mostrar a autoridade, que aliás é a autoridade que a senhora não tem pra prender ninguém com essa senhora não é delegado. E mesmo lé de delegado, vai ser por pouco tempo mais. Veremos. Não vai soltar os meninos? Não posso. Eles estão presos. Já lavei o flagrante. O que é que eles fizeram? Roubaram um carro. Ah, cascato, velho. A gente tava lá no caso do bom despacho sem condição. Aí a gente pegou um Fusca pra vir até aqui, poxa, emprestado. Emprestado de quem? Cês falaram com o dono? O dono não tava lá, sacou? Além do mais, ele entrar na cidade em alta velocidade e atirar o carro em cima de uma árvore. É, isso era, mas tinha uma árvore no meio da rua, né, poxa? Não era, Nadir? Completamente. Ô, velho, tem que dar o jeito nessa cidade, não é o prefeito daqui? Chega, velho. O velho não vai soltar os meninos, não? Seu prefeito sabe que eu não posso fazer isso. Leia, leia. Já lavrei o flagrante. Além do mais, seu prefeito legalista como é, não vai querer que eu infrinja a lei. E além do mais, eu... Seu prefeito acabou de dizer que eu sou apenas a mulher do delegado. É, não disse isso pra ofender. Por que que o prefeito não vai pedir ao delegado mesmo? Talvez ele relaxe a prisão. Eu? E lá na casa dos medrados pedir a choca medrado? É o jeito. Nunca. A essa humilhação eu não me submeto. Que ela é? Solta os meninos. Calaninhas, isso é uma violência. Não permita. Não permita. Aê, doce de bula. Aê, vai, não é o mozinho. Bota pra quebrar aí a amizadinha, bota. Bota. O coronel, isso é uma arbitrariedade. Eu vou comunicar ao delegado que a delegacia foi assaltada. Comunique. Mas comunique depressa. Antes que mude o delegado. Vamos e vamos. Traquinagem. Mas vê se não repete, hein? Não repete porque eu não tô aí sempre pra tá soltando vocês na base do berro. Tal como a mente eu fiz hoje lá na cadeia. Que diabo. Afinal, eu sou prefeito e tem que prestigiar o cumprimento da lei. Ah, velho. Esse negócio de lei eu acho muito careta, hein? É careta, mas é lei. Falou, hein? Falou. Cecil! Ah, Thelma! Tudo legal, bicho! Mano, que bacana. Tudo legal, hein? Tudo legal. Oi, boneca. Ih, cê veio também, é? É, ele... É. Então, é... Você não tem uma lida na polícia de Salvador? Tenho. Eu tenho um irmão que é secreto, ó. Ah, ótimo. Eu preciso que ele faça um serviço reservoso pra mim. Eu queria que ele tomassem as informações de uma determinada pessoa. O doutor Juarelhão. O doutor é do posto? É, eu quero que ele faça um levantamento completo da vida dele, não é? Você embarca amanhã pra Salvador, que é pra tratar desse jeito. Tá certo, coberta. Você vai mandar investigar a vida do doutor Juarez, é? Eu vou. Eu gosto de saber com quem é que eu tô lidando. Ele é um bom médico. Pelo menos ele tinha uma ótima clientela em Salvador. Por isso mesmo. Eu vou cumprir minha promessa. Tá decidido. E dessa vez, ninguém vai me impedir. Ninguém mesmo. Eu vou com você, hein? Quero ver você voar. Ah, é, eu sei que o doutor não acredita. Ninguém acredita. Mas esse negócio de promessa é um acordo assim entre o crente e o santo. Com licença, pode sentar? Já entrou. Como vai, sr. Delão? Como Deus quer, doutor. Ah, o doutor também está aqui. Estamos nos encontrando muito. Demais. Como é, Delão? Seu salveiro já está pronto. Ué, pronto como? É, só estamos esperando você. Seus companheiros já estão trabalhando conosco. Ah, não. Eu já expliquei pro doutor. Por enquanto, não. Eu não posso ir pro mar. Por enquanto, não. O que é isso? Tá com medo? Não, não é medo, não. É respeito. É devoção. Delão. Olha, você tá se prejudicando, viu? Tá deixando de usufruir das facilidades dos seus companheiros. E tudo isso por causa de uma promessa idiota. Então, é você. Eu já disse que não quer. Espera lá, amizade. Cai fora. Ei, meu chapa. Cai fora, já disse! Desculpa, eu não devia ter feito isso, prometendo ele na sua chamada. Eu gostei. Eu acho que o senhor fez muito bem. Eu também não gosto desse sujeito. Não, ele não tá fazendo nada de mais, não. Ele tá ajudando muito o pessoal. Mas só que... Eu não quero, não posso. Por enquanto, eu não posso ir pro mar, não. É. Eu não sei mesmo se ele quer ajudar vocês. É o que dizem. Que ela largou dele e voltou de novo com o tal cachê do viajante. Verdade. Por isso ele não abriu a farmácia nem ontem, nem hoje. Como é que você soube? Do cinema e contou? Que dia o senhor contou pra ela? Verdade, senhor senhor? É. O que, senhor prefeito? É verdade que a mulher do Libório bateu o vaso outra vez? É. É verdade, senhor senhor. Eu tive lá hoje. Ai, coitado. Ele tava tão arrasado, não sabe? Tava muito arrasado mesmo. Tava assim. Tava tão abatido. Eu fiquei até com medo que ele perdesse a cabeça e fizesse que nem na outra vez. É. Mas você acha que é capaz de tentar se matar de novo? Sei, não. Ele parece que tem loucura por ela. Aliás, não sei por que uma mulher tão vulgar. Eu vou à casa dele. Fazer o quê? Ah, eu acho que devo confortá-lo, né? Porque afinal de contas é um co-religionário político, votou em mim, né? Claro, eu acho bom o senhor, sabe? Ele é capaz de me meter uma bala na cabeça. Ah, bom dia, senhor. Ah, bom dia, senhor boy. Desculpe, os instrumentos aí nos seus particulares, mas quer? A farmácia tá fechada desde ontem? Eu fiquei preocupado, aconteceu alguma coisa? Não, senhor coronel. Eu não fechei a farmácia, mas eu deixei a porta só encostada. Quando aparecer alguém, eu vou lá atender, eu tô aqui mesmo. Também com essa freguesia pouca que a gente tem, por que que eu vou ficar lá, né? Ah, mas assim, vai degringolar tudo de uma vez, né? A exposição da mercadoria, são os primeiramente do bom comerciante, né? É, eu acho que o coronel tem razão. Eu, é que eu sou muito mau comerciante, sou um fracasso, um fracasso de tudo. Aí, deixa disso, que fracasso, nada. Quem é casado com uma mulher com uma saúde dessa, não pode estar se namoreando pela vida. O que é isso? Vai de novo? Dessa vez, não tem mais jeito. Eu acho mesmo que nunca teve. É, senhor Libório. Agora que eu vejo que o chão nasceu mesmo pra mártir, sabe? Agora que eu compreendo, sabe, o seu desespero, sabe, senhor? Todo mundo acha o senhor frouxo, molenga. Convarde, mas vou lhe dizer, uma franqueza, num homem acostumado a só dizer a verdade e botar fé no que diz. Ora, por mim, Rodorico Paraguaçu, filho de Eleutério e neto de Firmino Paraguaçu, o senhor é um herói, sabe? É um herói. Eu falei no nome de gente machista comprovada, não falei? Pois olha, garanto que eles, no seu lugar, já teriam metido 38 nos miolos, tomado um litro de veneno, ou ser atirado do mar com peso nos pés e tudo. Porque é muita torpeza do destino fazer isso com um homem só. Você é um marte. Vamos tomar uma cervejinha. Senta aí. O prefeito foi pra lá pra dar apoio moral a ele, coitado. Aquela sem vergonha, fazer isso com um homem bom, decente como o seu Libório. Dirceu me disse que ela não volta nunca mais. Tomara que ela não volte mesmo. Por quê? Ora, por quê? Por quê? Por dois motivos, ora essa. Primeiro, porque cada vez que ela volta, a semvergonhice é maior do que quando ela vai. Seu Libório recebe ela de braços abertos? Lá isso é verdade. E segundo, vocês viram o resultado do último censo? Em Sucupira tem três mulheres pra cada homem. Três? Três. Então, pra nós três, iria ser o Dirceu? Pra nós três, uma vírgula. Desculpe, eu só quis dizer... É que você tem direito a um pedacinho. Não, Dulce. Oh, Dulce, como é que você pode pensar uma coisa dessas de nós? Vocês têm inveja de mim. Inveja? Nem que fosse o homem dos meus sonhos. Ele não é nem nunca foi. Nem o meu. Se você, de nós três, é que foi a premiada, nem por isso nós vamos sentir inveja, não é? Como é que você pode imaginar uma coisa dessa, Dulce? Na verdade, no princípio, o que nós sentimos foi pena, sabe? E você bem sabe por quê. Era como se você tivesse feito treze pontos na loteria esportiva e seu cartão fosse anulado. Mas depois, não é? Quando você começou a engordar, nós vimos que é um assunto delicado, não é? Ele rompeu o voto de castidade? Não. Não? Então, como é que... Ele é sonângulo, eu já disse pra vocês. E tem ataque todas as noites? Só teve uma vez. Vocês têm inveja de mim, mas eu sou muito infeliz. Francamente, Indúcia, esse seu marido, hein? E agora a gente não pode nem mais anular o casamento, não é? Você tá esperando o filho dele? Eu sou saudável.